Fazer acontecer. Speak é uma startup social tecnológica. Criar impacto. Deixar marca. Empreendrismo e inovação. Estes são os empreendedores sociais. Estas são as iniciativas sustentáveis que marcam a diferença na sociedade e a vida das pessoas. É que lhe está que é possível. Empreendedores de impacto. Estreia sábado na TVI 24.